Essa é a expressão, essa expressão vem do inglês forensic analysis, né? Então, essa análise forense é como se fosse uma análise de um médico legista, vamos dizer assim. É como se no seio de uma disputa, vamos pensar num contratante e um contratado tendo um pleito sobre a mesa. Em que o contratante, em que a contratada, a construtora, por exemplo, no mundo da construção, diz olha, eu fiquei mais tempo mobilizado e preciso de uma remuneração adicional de X. O contratante, por sua vez, diz não, esse seu atraso não impactou o caminho crítico, não tem evidências disso, foi você que se complicou, você que entrou no atoleiro, não tem por que eu lhe pagar. Então, para se resolver uma questão como essa, qual é a peça fundamental de análise? O cronograma. E aí, aquele cronograma que serve para nortear a obra, nessa hora aí, passa a ser uma peça para dirimir uma disputa. Então, essa análise investigativa ou análise forense de cronograma é um trabalho do CSI. Sabe aquele seriado que tem na televisão, o CSI? Que o cara vai lá com uma lupa, tentando pegar... É exatamente isso o que o engenheiro vai fazer em cima do cronograma. Ele vai ver, ao longo da evolução da obra, olhando as atualizações do cronograma, como aqueles diversos eventos, que normalmente não é um só, né? Como aqueles eventos foram impactando o prazo da obra. E aí, o produto dessa análise de cronograma é um quadro dizendo o seguinte, olha, essa obra, que era para durar dois anos, durou dois anos e meio. Esses seis meses de duração adicional, eu estou vendo aqui que três meses é por culpa do contratante, culpa que eu digo por motivos imputáveis ao contratante. Um mês é por motivos imputáveis à contratada e tem dois meses ali que é uma bola dividida, ninguém fica no limbo aí, ninguém é responsável por isso. Em linhas gerais, o que faz, então, a análise investigativa de cronograma é isso. É uma investigação em cima do cronograma para identificar atrasos e quem deu causa a esses atrasos. É um assunto bastante palpitante e muito interessante.